Olá, muito bom dia. Sejam então bem-vindos ao Matinais. Pois é, e hoje estou super bem acompanhada em estúdio. Quase que me sinto assim uma criança de 5 anitos, só um bocadinho mais. Mas o que importa é que deixei renascer dentro de mim aquela criança que nunca deixei morrer. E sabem porquê? Olhem só como eu estou bem acompanhada. Já estão a ver aqui a minha mesa. Bom, estão a pensar, ai que bonecos tão gires. Pois, mas não são nada meus. Mas podem ser seus. Já vamos perceber como. E não são uns bonequinhos quaisquer. Vou apresentá-los um a um desde já. E depois é que vou apresentar os meus convidados de hoje. Porque sem dúvida, se não fosse estes bonequinhos, eles também não estariam hoje em estúdio. Então vamos começar assim por aqui. Para que perceba, são santinhos, está bem? E aqui temos a nossa querida Santa Jacinta Marto. Veja lá como é bonito. Divertido, colorido, bem chamativo. Já vamos perceber em que projeto é que estão integrados. Apenas sabermos que se chama Projeto Santinhos. E para procurar na internet tem que colocar, em vez de ser um S no final, um Z. Está bem? Pronto. Depois, logo a seguir, quem é que nós temos? A nossa querida Lúcia de Jesus. Não é? Que era outra das pastorinhas. A mais velha, a prima. Depois temos aqui o pecanote. O Francisco. Pois claro, que já é o nosso Santo Francisco Marto. Logo de seguida, temos aquele que é o Anjo da Guarda, o Anjo de Portugal, que veio em 1916 preparar os nossos pastorinhos para aquilo que iria acontecer um ano depois, em 1917, de maio a outubro. E depois, o que é que nós temos? Duas versões da Nossa Senhora de Fátima, assim mais introspectiva, diria eu. E depois, assim mais sorridente e com os olhos virados para o mundo, bem atenta, tal e qual faz sempre uma mãe. Bom, são então, pelo menos estes, há mais, já sabemos que há mais, mas estes foram aqueles que nos visitaram esta manhã, aqui nos estúdios da Ângelos TV. E vieram pelas mãos dos meus convidados, que passo então a apresentar. Logo aqui à direita temos o Silmar Ribeiro e ao seu lado o Hélder Santos. E já perceberam que tem tudo um a ver com os outros. Eles é que pensaram nestes santinhos e neste projeto, que é o projeto Santinhos com Z. Está bem? É a marca registada da ideia. E, portanto, nos próximos minutos vamos falar com eles e perceber, afinal, como é que surgiu este projeto e porquê este género de santinhos. Desde já, muito obrigada aos dois por terem aceitado o convite. E, de facto, como é que começa este projeto? Porquê o projeto Santinhos? E quando é que ele começa? Porquê que começa? Bom, há mais ou menos seis ou sete anos eu estava estudando publicidade ainda. O Silmar já era formado em publicidade. Publicitário sempre quer ter uma novidade, criar uma coisa nova. E, na época, eu tinha visto um desenho dele de Jesus e a gente queria criar alguma coisa nas redes sociais. Na época estava começando essa febre de Instagram, Facebook, mídias sociais. Eu falei, faz um desenho de Jesus, vamos criar postagens na internet para as pessoas conhecerem os santos. E aí começou, ele começou a criar os desenhos e começou a ficar muito famoso. Sempre colocando as mensagens ou uma oração de acordo com o próprio santo para justamente espalhar nas mídias sociais, mandando uma mensagem de positivismo, de bom dia, para ajudar as pessoas nas mídias sociais. E aí nasceu o projeto Santinhos. Isso. Começou, estava o Hélder a dizer, pedi-lhe para desenhar aí um Jesus. Ok, foi o ponto de partida. Depois, como é que foram pensando que santos é que vamos desenhar? Quem é que vamos começar por divulgar? Porque isto também tem que... Um publicitário pensa em tudo, não é? Um gestor de marketing já não faz nada ao acaso, digo eu. Portanto, vocês com os vossos conhecimentos profissionais também foram percebendo, ok, lançámos Jesus e agora? Para onde é que vamos? Para quem é que caminhamos? Na verdade foi meio que despretensioso. No começo a gente não tinha ideia de, vai ficar enorme, não vai crescer tanto assim. Era mais para ter uma novidade, a gente queria criar alguma coisa. E aí foi crescendo e as próprias pessoas foram pedindo o novo santo. Então todo dia tinha solicitação de santo novo e nem a gente sabia que tinha tanto santo assim no mundo. Hoje são mais de 170 santo que a gente já tem desenhado. Na página a pessoa pode encontrar o santo de devoção ou mandar uma mensagem. As pessoas, elas querem, muitas delas buscam, por exemplo, eu me chamo Fábio, meu filho se chama Roberto, tem o Santo Roberto, tem o Santo Bernadette, porque minha filha se chama Bernadette. E acaba buscando essa curiosidade e acabam se apaixonando mais. Sem contar os santos tradicionais, que vêm de geração em geração, que também são os mais conhecidos como Francisca, Rita, Terezinha. Há pouco dizia que o Hélder disse que já desenhava Jesus, o Silmar. Isso. Por que Silmar? Tem alguma coisa a ver com uma vocação de fé, com a fé, não? A minha família é muito católica, eu sou muito católico também. E eu, brincando de desenhar sempre, que eu também sou ilustrador, além de publicidade de ilustrador, criei, de uma forma lúdica, um Jesus pequenininho. E eu gostei do traço e falei assim, está aí uma brincadeira bonita, gostosa. E comecei a desenhar um outro santo, um outro santo, e foi quando começou a ideia e agregar essa história de mensagem, a mensagem dos santos, nas mídias sociais. Sentiu que esta podia, ou sentiram que esta poderia ser uma forma mais fácil, mais próxima e diria até se calhar mais descontraída de passar uma mensagem que tem dois mil anos, mas de uma forma mais inovadora. Sim, com certeza. Eu acho que, apesar de lúdico, um desenho meio infantilizado, ele... muitos adultos acabam nesse de compartilhar, no compartilhamento que existe nas mídias sociais, acha bonitinho, ah, vou compartilhar com a minha prima, com a minha irmã, e acabou nesse de compartilhar, compartilhar cada vez mais compartilhamentos, e a gente via que vinha se expandindo. Hélder, quando pensou no projeto Santinhos, provavelmente tinha como alvo as crianças, digo eu, mas logo pela minha reação de início já se percebeu que fiquei muito entusiasmada com estes santinhos e achei que eles são muito mimosos. Foi, de facto, a pensar nas crianças e hoje, quem é que reage melhor? São elas ou são os adultos? Ah, hoje principalmente os adultos. É assim, eu acho que os pais veem nos santinhos uma forma de evangelizar mesmo e mostrar para as crianças as histórias dos santos que nem sempre são tão fáceis, são cruéis, a forma que eles partiram. Porque a maioria são mártires, não é? Exatamente. E aí a gente acaba percebendo que os adultos brincam com as crianças e é uma forma de catequizar, de mostrar essas histórias para as crianças, mas os adultos são, hoje em dia, talvez os maiores colecionadores de santinhos. Ora, então, os santinhos são desenhados por si, Silmar, é isso? Sim. Muito bem. O que é que o motivou, o que é que o inspirou, na verdade, para desenhar assim desta forma e não aquilo que é o tradicional? É, eu acho que foi justamente no conquistar as pessoas de uma forma mais carinhosa ou lúdica em geral. Então, como chegar a uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade de catequizar, a gente via poucas coisas nesse estilo, inclusive na parte de catequese, a gente não via muito material que pudesse aproximar a história do santo às crianças. Então, foi pensando nisso, nessa parte lúdica, que eu acho que encontrei um traço para chegar mais fácil nas pessoas e se tornar fofinho ou bonitinho e mais leve, como ele tinha dito, a passar a história dos santos. Há pouco, o Hélder dizia que pensaram nisto mais ou menos há seis, sete anos, não foi? Sim. E que, entretanto, já têm 170 santinhos. Sim. Não ouvi mal, pois não. Não, são mais 170 santinhos. Portanto, muita imaginação aí a funcionar. Quando fala, encontrei este traço, Silmar, tinha a noção que este traço iria comover? Não, eu não tinha noção. Para mim era como um desenho qualquer, que eu estava fazendo num traço mais carismático e ele pegou certas características, onde todos os santinhos vão ter essas mesmas características, mas eu pego a imagem oficial do santo, quando eu vou desenhar, eu estudo muito o santo e tento pegar as principais características, leio a história do santo antes de começar a desenhar e aí eu tento passar nessa versão dos santinhos atuais. Características comuns. Quais são? Uma ou outra que nos aponte, que são então comuns a eles todos, mas que depois cada um tem a sua personalidade, por assim dizer. Por exemplo, os olhos, os olhos grandes, que eu acho que é o ponto principal dos santinhos, onde existe esse... São expressivos. São expressivos, eles passam as expressões, eu acho que a grande janela da alma é os olhos, então os olhos é a grande marca deles, são os olhos grandes. Porque é através do olhar que se cativa também a isso. Com certeza. Há pouco, Hélder, quando dizias que, provavelmente uma forma mais fácil de evangelizar, alguma vez pensaram que o projeto ganhasse esta dimensão, não é? Porque vocês estão no Brasil, mas o projeto já está internacional, não é? Não, eu não imaginava. E a gente acabou chegando aqui em Portugal, teve gente que pediu para encontrar com a gente, a pessoa ficou sem palavras, não conseguia falar isso, já acontece no Brasil. A gente participa de eventos católicos lá que o pessoal fica querendo abraçar a gente por conta do que conseguiu, a mãe conseguiu catequizar, fazer com que a filha deixasse aqueles desenhos mais tradicionais e vissem os desenhos. E assim, o projeto não começou com boneco. As pessoas foram pedindo produtos relacionados ao que a gente fazia nas mídias sociais. Porque o projeto começou essencialmente para as redes sociais. Só para as redes sociais. E aí pediram, por que vocês não fazem produtos para a gente? E aí a gente acabou agora, conseguiu fazer a marca virar realidade de fato e viver só disso. Tem também um canal de YouTube, não é? Falando lá da parte visual nos mídias do projeto. Atualmente a gente tem mais de quase 10 animações e agora a gente está investindo em clipes musicais também. Inclusive vão ter dois lançamentos agora, de São Francisco e Nossa Senhora de Fátima. Já tem a animação de Fátima. Já tem a história de Fátima. Agora a gente vai ter uma musiquinha, mais para as crianças, de Fátima. E eu acho que também é justamente a intenção de dar vida aos personagens através da animação. Então eles dão um pouco mais de trabalho para fazer do que os desenhos. Porque é todo um projeto de animação e tal. Então eles são mais difíceis de fazer. Leva um pouco mais de tempo. Mas foi um caminho que a gente encontrou para dar mais vida aos personagens. que às vezes ficavam só no desenho e ali eles criam vida, voz e movimentos. E esses desenhos animados, se assim podemos intitular, são só em português ou têm outras traduções para outras línguas? De início a gente está em português. Existe uma animação que já está traduzida em cinco línguas. Mas eu acho que tende a expandir. Porque outros países, outros, vêm pedindo para a gente que a gente coloque a tradução. Então sempre que possível acho que a gente tende a traduzir. Muito bem. Em termos do Santo Francisco e da Santa Jacinta Marto, foi fácil chegar até estes, porque estes são os mais jovens santos da Igreja Católica, não é? E são os mais jovens santos não mártires. Porque há outros, mas que são mártires. E eles de facto não foram mártires. É verdade. Isto influenciou de alguma forma naquele estudo, naquela introspeção que o Silmar tem que fazer primeiro, antes de passar para o papel, as características? Na verdade, acho que começou com o Fátima. E quando eu fui desenvolver a animação de Fátima, eles eram personagens importantíssimos. Então eu tive que estudar a história deles para eles entrarem dentro da animação de Fátima. E de então só existia a Santinha, a Fátima, a Nossa Senhora de Fátima. Foi quando as pessoas começaram a pedir. Falei assim, mas eu queria a Naninha ou os produtos do Jacinta, do Francisco ou da Jacinta. Então foi quando foi desenvolvido eles assim como produtos assim. Mas foi quando a gente conheceu as histórias deles mais... A fundo. Mais a fundo e realmente é muito bonito assim. Olhando para eles, eu vou agarrar, sei lá, na Lúcia. Pronto, assim. Tem muitas cores, são muito vivos. Eu diria que, de facto, estes olhos nos cativam logo, não é? Parece que nós temos vontade de dizer... Ui, coisinha, coisinha, como se faz aos bebês, não é? Pronto. E o que eu pergunto é, porquê esta ideia de género de almofada? Não é? Parece uma almofada, assim, pequenininha. Daquelas que os bebês às vezes usam para se sentirem aconchegados, não é? Exatamente. Tanto que no Brasil a gente chama de naninha, que é para que criança é nana. São naninhas, é. Então, quando as pessoas começaram a pedir produtos, a gente ficou, e agora? O que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro para sair investindo em qualquer coisa. Minha família é de confecção, faz roupa lá no Brasil. E aí a gente... Ah, o que a gente pode fazer relacionado a isso? E aí eu e eles saímos lá em São Paulo procurando o que podia fazer. Fomos atrás do tecido, aí vamos fazer uma almofadinha, que é para criança, criança... E começamos a fazer estudos em cima disso, da naninha, que a naninha traz uma relação afetiva entre a criança, a mãe. Ela anda o dia inteiro com a naninha para cima e para baixo. Elas dormem com as naninhas. Inclusive existem pais que compram as naninhas, inclusive para contar a história do santo para a criança e para a criança eu acho que é o melhor jeito de ficar juntinho. É aconchegado, é aconchego, não é? E teve toda uma preocupação, todos eles são antialérgicos, laváveis, então tem toda essa preocupação da segurança da criança. Então eu acho que foi o... Em termos do tecido, já percebemos então essas características, antialérgico, lavável, exatamente porque pensa-se nos mais pequenos. E eu estava agora aqui a pensar, em termos do desenhar destas cores das tintas, isto é pintado à mão, como é que é feito? Ou é impresso? É um processo de sublimação. É um tecido especial. Uma tinta especial. Com calor ele é passado para o tecido e não desbota. Uma vez estampado ali ele não sai mais. Não desbota mais. Ok. Para 2019, vocês já têm por aí umas ideias, não é? O que é que está previsto para o Projeto Santinhos? Eu vou começar. Então, a gente foi pego de surpresa porque os portugueses estão abraçando a gente. A gente está querendo expandir justamente com essa questão da animação. O canal do YouTube está crescendo bastante. As mídias sociais também crescendo muito. Mas muitas animações, músicas, muitas músicas e os produtos também vão ter muitas novidades. Mais novos produtos. Se Deus quiser conseguir chegar aqui em Portugal para que os fãs portugueses também tenham um acesso mais fácil. Porque neste momento a única forma, se agora alguém quiser ter a Jacinta, a Lúcia, o Francisco, o Anjinho da Guarda, a Nossa Senhora, como é que pode fazer? É, infelizmente, por enquanto eles vão ficar na animação. Mas em breve, se Deus quiser, vocês vão ter esses produtos aqui também. Também disponíveis em Portugal. Sim. É isso? Muito bem. Mas em termos da animação, no canal do YouTube, é livre? Quem quiser pode ver? Sim, tudo gratuito. Basta acessar youtube.com.br santinhos com o Z no final. Lá são mais de 10 animações e para os próximos dias a gente já vai ter mais 3 surpresas chegando. E seguir nas mídias sociais também, que podem compartilhar entre os amigos, está tudo em português. Então a gente tem essa facilidade entre a gente. Pois, e muito provavelmente, quem sabe, se não poderíamos ter aqui os Santinhos na Ângelos TV, na parte dos Anjos Animados, não é? Olha, quem sabe. Seria uma excelente parceria logo. Pronto, já está feito aqui o desafio. Já vou ouvir. Mas pronto, isto sai tudo assim naturalmente. Muito bem. Em termos deste projeto, até onde é que vocês querem que ele vá? Eu acho que o mais gostoso quando a gente recebe é quando as pessoas trazem para a gente o carinho que elas receberam, o quanto elas aprenderam, através conseguiram passar para os filhos. Isso eu acho que é o maior presente para a gente. Então, eu acho que a gente pretende chegar, você saber que uma criança aprendeu através dos Santinhos, ou ficou cativada, ou a família conseguiu evangelizar através dos Santinhos, para a gente eu acho que é o maior presente. Então, quanto mais a gente puder crescer nesse ponto de evangelizar, é o que a gente busca. Helder, indo ao site, e se colocarmos, acedemos ao site, colocamos Projetos Santinhos e logo lá irá ter, não é verdade? Sim. É isso? E depois, estando lá, como é que as pessoas fazem para irem conhecendo cada um dos Santinhos? Lá no site, o santinhos.com.br, tem todas as histórias dos mais de 170 santos que ele falou. Então, lá tem a história de todos os santos com a animação e a oração. Nas redes sociais também dá para compartilhar tudo. E a loja, por enquanto no Brasil, é santinhos.com.br barra loja. E lá eles podem conhecer os produtos que em breve, quem sabe, vai estar aqui também. Depois, estes produtos, quando chegam à mão da pessoa e da criança, trazem agregado a história de cada um ou não? Tem na embalagem, a pessoa pode tirar uma foto e vai direto para a história do santo. Então, ela recebe a embalagem, aí tira uma foto de um QR Code e vai direto para a página das histórias, e aí pode acompanhar e a mãe pode ensinar a história. E pode ir acompanhando e tem mais disponibilidade para... Muito bem. Mensagem final lá para casa. Silmar. De princípio, eu queria agradecer muito a recepção de vocês. Foi muito especial. E que todo mundo está convidado a conhecer os nossos santinhos. Eu acho que todo mundo vai gostar e muito obrigado. Hélder. Eu agradeço também que a gente consiga compartilhar mais um pouco de fé, que é o nosso slogan dos santinhos, levar amor e fé para a casa das pessoas aqui também em Portugal. Muito bem. Obrigada aos dois por terem vindo. Ficámos assim a conhecer este que é o projeto Santinhos, Santinhos com Z. Está bem? É só procurar na internet, logo encontram, enquanto não conseguem fazer isso. Pronto. Eu levanto só mais uma vez para vocês verem em casa que lindo. Está bem? É a nossa Santa Jacinta Marto, a Lúcia que está a caminho dos altares e esperamos que brevemente possamos tê-la de facto lá. Depois o Santo Francisco Marto, o nosso Anjo de Portugal e depois a nossa Mãe do Céu. Porque de facto temos Mãe e não nos podemos esquecer disso. Ora está mais contemplativa, ora está mais atenta. Até amanhã. Fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.